É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto Eu vou mostrar pra vocês como se perguntaram E se quiser aprender, se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra vocês como se perguntaram E se quiser aprender, se ligue nessa pegada É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto É pegando, derrubando, comendo logo É pegando, derrubando, comendo logo É pegando, derrubando, comendo logo É desse jeito que eu gosto Eu vou mostrar pra vocês Como se aguardar a arte Se quiser aprender Se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra vocês Como se aguardar a arte Se quiser aprender Se ligue nessa pegada É pegando, derrubando, comendo logo É pegando, derrubando, comendo logo É pegando, derrubando, comendo logo É desse jeito que eu gosto É pegando, derrubando, comendo logo É pegando, derrubando, comendo logo É pegando, derrubando, comendo logo É desse jeito que eu gosto É o sonho que era mais gostoso do Brasil, papai! É o sonho que era mais gostoso do Brasil, papai! É o sonho que era mais gostoso do Brasil, papai! É o sonho que era mais gostoso do Brasil, papai! É o sonho que era mais gostoso do Brasil, papai! É o sonho que era mais gostoso do Brasil, papai! É o sonho que era mais gostoso do Brasil, papai! É o sonho que era mais gostoso do Brasil, papai! É o sonho que era mais gostoso do Brasil, papai! É o sonho que era mais gostoso do Brasil, papai! É o sonho que era mais gostoso do Brasil, papai! É o sonho que era mais gostoso do Brasil, papai! É o sonho que era mais gostoso do Brasil, papai! A minha vizinha! Eu falava que era mais gostoso do Brasil, papai! É o sonho que era mais gostoso do Brasil, papai! Eu falava que era mais gostoso do Brasil, papai! Eu falava que era mais gostoso do Brasil, papai! Eu falava que era mais gostoso do Brasil, papai! Eu falava que era mais gostoso do Brasil, papai! Eu falava que era mais gostoso do Brasil, papai! O som dos paredões Esse é o hackeiro, toma o nec da minha pisadinha! Ai, meu hackeiro! Ela, já você tá na minha Eu também te quero Paga de besteira, nossa casa é séria E me entrega logo pro seu coração Já não aguento tanta ilusão Eu vou cair porque a noite tá fria E tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de que eu fosse ficar afim Já tô chapado, qual é a sua? Quem me falou foi o teu olhar E quando o tom nem apagou a luz Eu te abracei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te agarrei, novinha, novinha Eu te abracei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te agarrei, novinha, novinha Bora meu parceiro do doceza com o Raquel Relaxa, você tá na vinha Eu também te quero Paga de besteira, nossa casa é séria E me entrega logo pro seu coração Já não aguento tanta ilusão Eu vou cair porque a noite tá fria E tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de que eu fosse ficar afim Já tô chapado, qual é a sua? Quem me falou foi o seu olhar E quando o tom me apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te agarrei, novinha, novinha Eu te abracei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te agarrei, novinha, novinha Olha mais um sucesso novo Meu orgulho caiu quando subiu a rua Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar Os chifres mais alto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende E dou meu feijão desse bar Afogando a saudade, não quero o sênio Tô beijando esse conto, abraçando as garrafas Solidão me acompanhando nesse risco a panca É quando você não roube eu tô largando as traças Faldito sentimento que nunca se acaba O beijão desse pão, abraçando as garrafas Tolidão acompanhando esse risco a panca Enquanto cê não vão, eu tô largando as traças Ao dia de sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina E esse é o número que saiu aquele, o Tony Blanc Seu orgulho caiu quando sobeu algo, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tapando o maldão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo o beijão desse bar, afogando a saudade no querosene O beijão desse pão, abraçando as garrafas A solidão da companheira nesse risco apaga E quando cê não vão, eu tô largando as traças Ao dia de sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse pão, abraçando as garrafas A solidão da companheira nesse risco apaga E quando cê não vão, eu tô largando as traças Calde de sentimento que nunca se acaba Oh, 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 na falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 na falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Puxa, Marcio, sou Quando meu patrãozinho é estourado, é ligado a mim, e esse é o papai Tamo junto Meu patrãozinho é estourado, municidão, jardim, jardim Bora meu patrãozinho é estourado, mamãe, Cláudia, Israel, Paulo, Antônio, Guilherme, Patrick, Aline E a turma forrozeira de São Paulo Bora meu patrãozinho é estourado, mamãe, Cláudia, Israel, Paulo, Antônio, Guilherme, Patrick, Aline É mais um dia vendo o sol nascer, eu não dormi pensando em você É mais um dia vendo o sol nascer, eu não dormi pensando em você Faz isso ou não, tem dó de mim, eu não fiz nada pra sofrer assim Faz isso ou não, tem dó de mim, porque eu não fiz nada Porque você confia em todo mundo e não confia em mim, em mim Você foi embora e derrou uma parte de mim Porque você confia em todo mundo e não confia em mim, em mim Você foi embora e derrou uma parte de mim O telefone tocou, será que é meu amor? O telefone tocou, será que é meu amor? Pisa do Nuno, Pisa de um Raqueiro, o Homem Flash É lembrando os sucessos, puxa meninos Bora meu patrãozinho é uma história, agora meu patrãozinho afrânio Fazia divulgações da Mila Leixo É mais um dia vendo o sol nascer, eu não dormi pensando em você É mais um dia vendo o sol nascer, eu não dormi pensando em você Não faz isso ou não, tem dó de mim, eu não fiz nada pra sofrer assim Não faz isso ou não, tem dó de mim, eu não fiz nada Porque você confia em todo mundo e não confia em mim, em mim Você foi embora e derrou uma parte de mim Porque você confia em todo mundo e não confia em mim, em mim Você foi embora e derrou uma parte de mim O telefone tocou, será que é meu amor? O telefone tocou, será que é meu amor? Mais um sucesso novo! É estranho acordar sem você na mesma cama No mesmo lençol que aquecia nós dois Dói em mim nem lembrar que você já não me ama Isso me faz tão mal, mas vai passar depois Você dizia que eu nada queria Mas só quem quis foi eu E você desaparecer Se for pra fingir que está tudo bem Eu viro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O amor se desfaz quando falta carinho E que um dia alguém vai me crer E vai me amar como eu amo você Mas até lá eu estou indo sofrer É triste saber que o amor está morrendo É estranho acordar sem você na mesma cama No mesmo lençol que aquecia nós dois É estranho acordar sem você na mesma cama E vai me lembrar que você já não me ama Isso me faz tão mal Mas vai passar depois Você dizia que eu nada queria Mas só quem quis foi eu E você desapareceu Ficou pra fingir que está tudo bem Eu viro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O amor se desfaz quando falta carinho E que um dia alguém vai me crer E vai me amar como eu amo você Mas até lá eu estou indo sofrer É triste saber que o amor está morrendo Ficou pra fingir que está tudo bem Eu viro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O amor se desfaz quando falta carinho E que um dia alguém vai me crer E vai me amar como eu amo você Mas até lá eu estou indo sofrer É triste saber que o amor está morrendo Agora meu patrãozinho Simão na web 105FM do meu crato do Ceará Vem! Agora meu patrãozinho Já é seu dentro dele Rapazera da equipe Curta e solta comigo junto e mexerá E que um dia alguém vai me crer E esse é o Dandre do pisado E o Roqueiro todo o Black fala de amor E o Roqueiro todo o Black fala de amor E o Roqueiro todo o Black fala de amor E o Roqueiro todo o Black fala de amor Minha pauta é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, mas o boi vai rolar E o diferente não, é estranho Toda vaquejada eu ganho O diferente não, é estranho E toda vaquejada eu ganho O paredão é estranho, meu pé é estranho O carro é estranho, deixa estourando O volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana, ela deixa eu ganhar E o diferente não, é estranho Toda vaquejada eu ganho O diferente não, é estranho Toda vaquejada eu ganho O vaqueiro é estranho, meu carro é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Alô, tratador, banho e os cavalos Hoje eu tenho vaquejada e eu vou pra ganhar O diferente não, é estranho Toda vaquejada eu ganho O diferente não, é estranho Toda vaquejada eu ganho Por meu vaquejada eu ganho Por meu vaquejada eu ganho O paredão é estranho, meu pé é estranho O carro é estranho, deixa estourando O volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana, ela deixa eu ganhar O diferente não, é estranho Toda vaquejada eu ganho Toda vaquejada eu ganho O diferente não, é estranho Toda vaquejada eu ganho O vaqueiro é estranho, meu carro é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Alô, tratador, banho e os cavalos Hoje eu tenho vaquejada e eu vou pra ganhar O diferente não, é estranho Toda vaquejada eu ganho O diferente não, é estranho Toda vaquejada eu ganho Puxa, meu patrãozinho, tudo cedo esse jardim É só mexendo e derramando Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá na atenção, mas também escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato e venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é graça Eu não sou doutor e nem dou pouco engenheiro Só ganho dinheiro, só trago comigo meu carro a no dinheiro Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, uma devagar dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero é você Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, uma devagar dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero é você Eu sou do bem meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá na atenção, mas também escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato e venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é graça Eu não sou doutor e nem dou pouco engenheiro Só ganho dinheiro, só trago comigo meu carro a no dinheiro Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, uma devagar dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero é você Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, uma devagar dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero é você Fui a vaqueira que me mandou embora Fui a vaqueira que me mandou embora Vou levando seu cavalo, meu chicote e minha história Vou levando seu cavalo, meu chicote e minha história Esse é o mais novo raqueiro Tony Black e Danilo Pesadinho A fama de um vaqueiro nasceu da vida do gado A fama de um vaqueiro nasceu da vida do gado Hoje eu sou o vaqueiro considerado respeitado 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 Sou campeão, sou campeão Vaqueiro que é vaqueiro, nascido no meu setal A fama de um vaqueiro nasceu da vida do gado A fama de um vaqueiro nasceu da vida do gado Hoje eu sou o vaqueiro considerado respeitado Hoje eu sou o vaqueiro considerado respeitado A fama de um vaqueiro nasceu da vida do gado Hoje eu sou o vaqueiro considerado respeitado Hoje eu sou o vaqueiro considerado respeitado Sou campeão, sou campeão, vaqueiro que é vaqueiro, nascido no meu sertão Sou campeão, sou campeão, vaqueiro que é vaqueiro, nascido no meu sertão Esse é o raqueiro, todo em frente também no final de levar, meu raqueiro Vou dar segunda-feira, fui na minha trajetória, cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus, vaquejada, cada aluno vai fora, mas a vida sem quarto já muda a história Vai me dando frio, no pé da barriga, lembro da nação que tem dentro da pista Do pé da cancela, não foi, rola no chão, quando eu lembro, vou roubar queijada no destão Sou viciante, sou viciante, sou viciante, sou viciante, sou viciante Essa é roupa, boa, dança, porrota, machilada, tem que ter saúde Eu não levo nada, enquanto eu tiver vida Eu vou pra vaquejada, tô viciado Meu vice é vaquejada, essa roupa boa Dessa porra toma gelada, tem que dar salida Eu não levo nada, enquanto eu tiver vida Eu vou pra vaquejada Volta a segunda-feira, fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus, eu já na cavalo, não vai esporar Mas antes dessa quarta, já muda a estar Vai me dando frio, me perda a barriga Lembro da emoção, que tem dentro da pista Tu tá na cancela, no boi, rola no chão Quando eu lembro do forró, vaquejada não deixa não Eu viciado assim, meu vice é vaquejada É derrubar o boi, dessa porra toma gelada Tem que dar salida, eu não levo nada Enquanto eu tiver vida, eu vou pra vaquejada Eu viciado assim, meu vice é vaquejada É derrubar o boi, dessa porra toma gelada Tem que dar salida, eu não levo nada Enquanto eu tiver vida, eu vou pra vaquejada Bora meu parceiro, é então, produção espalha É tão pronto de barra, vai Ai meu raqueiro Bora mais e aos dois Esse é o raqueiro, Tony Black e da menina pisadinha Ai, bora meu raqueiro, esmalte a mídia Eu me criei no longo do cavalo Meu DNA é do interior De repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Olha eu queria correr, põe a lava, me apoiava Aí o relacionamento exandou Mandou dois filhos, ela vaquejada Não precisa nem falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Bora o arrancão da vida E eu não largo a tudo, meu raqueiro Meu padrão já se alçava Se me criei no longo do cavalo Meu DNA é do interior De repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Olha eu queria correr, põe a lava, me apoiava Aí o relacionamento exandou Mandou dois filhos, ela vaquejada Nem precisa nem falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Bora, Marciação! Bora, meu raqueiro Na minha moto Precisa dos cinco raques Sorinha! Pá!